Vamos falar da abertura do Do MotoGP, Paulinho Quem que tu acha que Vai vir com tudo nessa temporada Na categoria principal, hein? Cara, minha torcida Sempre vai ser pro Morbidelli hoje É mesmo? Sempre. Legal Gosto muito do Morbidelli. É, eu gosto Dele também, cara. Mas Tipo, eu acho que O Marques volta Eu acho que volta forte. Sabe o que Eu gosto do Morbidelli? Acho muito legal Mas eu percebi uma Deficiência nas Yamarras Nesses primeiros testes aí. Inclusive A gente debateu aqui. É, o torcedor Ele nunca vai olhar essas coisas Ele sempre vai torcer e pronto Então eu sou aquele cara Que eu era O Valentino Rossi desde criancinha Vale agora Se aposentou Ele vem com a equipe dele, né? Vem com a equipe, né? Bonitas motos, você viu o lançamento? Boa, legal. Borracha depois que ele conseguir Vem da hora. Coloca aí borracha Que as motos são muito bonitas Pelo que eu entendi é MotoGP E Moto2, né? MotoGP e Moto2 Exatamente. Então assim A torcida é do Morbidelli Mas a gente sabe que O homem é brabo É brabo O Mark Marques aí Mesmo com a lesão Mesmo com todos os problemas de saúde Eu acho que ele é favorito esse ano E o O Quartarário Deu algumas declarações Meio polêmicas lá, né? Reclamando da moto Dizendo que talvez A história dele com a Yamaha Já esteja na hora de Encerrar e tal Alguma coisa aconteceu de errado, né? Então Aí eu queria saber A opinião De um chefe de equipe Quando o piloto Começa a falar Tanta besteira assim Em público E não resolve Dentro de casa, Paulinho Aí já era, né? Aí já era Foi o que aconteceu com o Vinhares Na verdade, né? O Vinhares começou a É, e teve aquele problema da moto Que ele tirou a moto de giro Tanto assim Os caras tinham a prova ali Que ele Não, eu sei Ele infringiu uma regra da equipe, né? Enfim, ficou nervoso e tal Cortou de giro Então Juntou tudo ali E tchau, né? É Ali eu acho que foi mais Pela atitude Do que próprio Tirar a moto de giro, né? Porque é como eu falei É difícil saber Quais são as regras internas Mas eu acho que isso Era Uma questão até contratual Eu acho Não Sabe por que que eu falo isso, cara? A galera me criticou um monte Mas eu já debati sobre isso aqui Porque daí Inclusive Num dos programas Eu peguei É Imagens Da Da primeira vitória Daquela temporada Do Vinhales Que foi lá no Qatar E ele chegou no box Cortando giro Cortando giro, né? No box Aí E pô Lógico Tava comemorando Cortando giro É, mas uma coisa É você cortar giro Com a moto em neutro Outra coisa É você cortar giro Com a moto engatada É outra Ótima explicação Muda completamente Ótima explicação Então a moto em neutro Ela tá preparada O mapa é diferente Até a tua moto de rua Sim O gato é R6 O mapa de neutro dela O corte de giro é outro É outra coisa Ponto, ignição, combustível Muda tudo Tá E a própria questão da embreagem Tudo Agora ela é engatada Você não pode cortar de giro Até fica a dica pra galera aí Não corte de giro Em situação nenhuma Mas é melhor ser do neutro Tchau